De comer, porra, aí não tem alguém pra me socorrer, isso é uma vergonha, porra, certo, é marcação de Deus, agora não quer meu bichinho morrer assim não, porra, não tá morrendo, porra, eu tô chorando, porra, porque eu tenho paixão por um gado, eu gosto de gado, querendo eu sigo com gado, agora vem meu bichinho morrendo aí, porra, por amor de Deus, me deu socorro, se é o prefeito, quem quer que seja, não, agora vem uma desgraça dessa aí, aí não tem uma prioridade pra ajudar nós do campo, nós do campo tem que morrer, porra, entendeu, primo, então um quilo de carne, não vale nada não, eu lhe dou toda hora, agora, por amor de Deus, me ajude, se vocês puderem me ajudar, me ajude, o gado morrer na tua lado, porra, o gado morre de água, e aí, olha o que acontece, eu vou ter que sair daqui pra lá de Juazeiro, sem nenhum custo do moço, pra arrumar a carreta, pra carregar o gado, porra, aí nós não tem uma prioridade, nós não tem uma ajuda, aí o que acontece, você tá revoltado, não quero que ninguém me dê conselho, por amor de Deus, eu tô sendo um tostão no bolso, agora meu gado não vai morrer, aí morrer mais eu, o gado vai morrer mais eu, agora atua, meu gado não morre, tá vendo, tô aqui com cinquenta e pouca cabeça de gado, agora meu gado não morre atua não, eu tô revoltado hoje, até agora, se tomar café, se almoçar, meu gado é tolado, que dia tem da lama, aí o que acontece, tô aqui, pô, no Barroso, do meu crime, pedindo a ele, que ele faça um vídeo aí pra mim, e ele bota aí pro Brasil, é o Brasil, porra, não é culpa do Brasil, é culpa dos comandantes do Brasil, seja Lula, seja como governador, seja prefeito, deu uma ajuda a nós, caralho, ele me deu uma pá carregadeira, pra empurrar um mato aqui, cadê o caminhão pipa, porra, pra dar com o meu gado, caralho, aí quer o que, um avó, um voto, meu voto não vale nada, vale pra mim, não vale nada, pro prefeito vale milhões de coisas, agora só que eu hoje tô chorando, apaixonado, de ver meu gado morrendo, não é só eu não, é muito amigo meu, certo? E o que acontece, eu tô revoltado, não é que eu, seja, eu tô vazado de fome, não é que eu não tenha comida não, viu, primo, é que eu tenho comida, é que eu tô revoltado, a minha comida acabou, eu quero morrer junto com minhas vacas, também eu quero morrer junto com minhas vacas, eu quero morrer junto com minhas vacas. Obrigado.